Depois de 5 dias de curso, olha só a mesa, a fartura que está aqui. Há variedades que você pode fazer com frango, que é o frango defumado, só aqui são 12 variedades. Nós vamos conversar com a professora para ela falar um pouco desse curso e das variedades que foram feitas no período de 5 dias. Bem professora, bom dia e olha que mesa farta, hein? Bom dia, exatamente, uma mesa bastante farta, com uma ajuda e com as pessoas aqui de Confresa que participaram desse curso, 14 pessoas. Aqui em Confresa já é a quarta vez que o pessoal dá o curso de defumação, ou seja, qualificando, preparando o pessoal aí para o mercado de trabalho. Exatamente, o Senar trabalha com aperfeiçoamento do conhecimento que as pessoas já têm, o Senar trabalha aperfeiçoando essas pessoas para o mercado de trabalho. Agora professora, vamos falar aqui das variedades que tem aqui. Exatamente, são variedades, como vocês podem ver, nós temos a cáfita, nós temos hambúrguer, coxa de frango defumado, nós temos linguiça frescal, linguiça calabresa, nós temos linguiça toscana, frango, rocambole de frango, frango defumado inteiro. Essas são as variedades que nós fizemos durante a semana. Ou seja, o frango defumado dá para fazer muita coisa. Exatamente, são o frango, a matéria-prima, frango, a gente consegue trabalhar e desenvolver vários produtos com ele. Quantos anos você já está dando esse tipo de curso? Tem seis anos de Senar. Ou seja, como eu disse, as pessoas saem extremamente qualificadas, já que podem fazer negócio. Com certeza, as pessoas que aqui participaram essa semana, aperfeiçoando o seu conhecimento, se elas trabalharem e colocarem em prática o mercado de trabalho, podem confiar que é um produto realmente com qualidades que eles vão estar desenvolvendo na sociedade. Então está aí, olha só, são 14 alunos, tem dois homens e o restante tudo mulher. Agora vamos conversar aqui com as alunas, para a senhora, como é que foi aí? Valeu a pena? Valeu, para mim valeu a pena, foi bom demais. Eu não sabia mexer, eu não sabia fazer, a primeira vez que eu vi fazendo, aprendi, graças a Deus. Ou seja, agora dá para ganhar um dinheiro extra aí? É, dá, né? Se eu juntasse uma turma de cinco, seis, sete, para poder a gente fazer a reunião, para todo mundo fazer junto, dá para arrumar. É? Dá. E aí você realmente aprendeu? Aprendi, graças a Deus. Vamos conversar com mais uma aqui. Como é que é o seu nome? Edileuza. Edileuza, para você, como é que foi? Foi uma experiência assim que nos deixa, assim, maravilhado, porque às vezes a gente pega um produto e não sabe como está elaborando ele. E aqui a gente já aprende a elaborar, a fazer vários produtos dessa matéria-prima, né? E é bem gratificante. Eu gostei muito, é o segundo que eu já faço, né? Eu gostei muito e quero passar à frente, né? Os conhecimentos. Está aqui mais uma aluna. Vem aqui, eu quero falar com essa aqui, ó. Essa aqui, sabe quem é? É a mãe do nosso amigo Túlio, que está aqui fazendo o curso. E aí, aprendeu, Edileu? Aprendi, sim. Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Ou seja, eu posso ir lá na sua casa depois comigo com o frango derrubado? Vamos ver, né? Vai sair igual a esses, né? Então tá certo. Olha só, vou chamar um homem aqui para falar, que aqui só deu mulher aqui, mas olha, e aí, valeu a pena, irmão? Valeu, valeu bastante a pena. Foi gratificante esse curso, porque geralmente o frango é só molho ou frito, né? É, né? Assado, agora desse jeito aqui, tem variedades, né? Para fazer com o frango. Ou seja, e outra, você pode ganhar um dinheiro extra, né? Pode ganhar um dinheiro extra, o salame principalmente, né? Eu achei muito interessante a fabricação, né? Tá certo. Cadê a nossa amiga... Está aqui. Ah, Ilse, vem aqui, dona Ilse, dona Ilse. Dona Ilse, e aí, mais um curso do Senar, mais uma ação que a Secretaria, junto com a Secretaria de Ação Social faz, sindicato aqui faz, para atender a comunidade, para qualificar a comunidade. Bom dia, Hilário, bom dia a todos que nos assistem através da RNA, pois estamos aqui, Hilário, hoje, o último dia desse curso. E o que eu posso colocar para a sociedade que nos assiste nesse momento é que não percam esses cursos. Quando a gente convida, quando a gente chama alguém para participar, que realmente agarrem essa oportunidade, porque as pessoas que fizeram esse curso aqui essa semana, com certeza todas saíram qualificadas. O produto que vai ser feito por essas instrutoras, essas alunas, com certeza será um produto de qualidade, qualidade própria para o consumo. E eu quero aqui aproveitar e agradecer a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Ação Social, que providenciou o material, também ao Sindicato dos Produtores Rurais, que é nosso parceiro, e também a vocês, Hilário, da RNA TV, que são sempre aí junto com a gente, né, e divulgando, né, o bom é divulgar. Tchau, tchau. Tchau.